E aí família, suave pessoal? Agora é, vamos continuar a gameplay aqui do Into the Dead A gente tá no capítulo 2 É, capítulo sem fôlego Nome do capítulo Vamos continuar aí o modo história Cruzamento da escuridão Vamos que vamos pessoal Arma primária, secundária Vamos ver se dá pra gente pegar a companheira aqui Nosso cachorrinho Adeu hein pessoal Seu companheiro precisa de comida para acompanhar você É, por enquanto não vai dar pessoal Mas vamos sem ele então, por enquanto A gente tem que achar a comida Mas vamos que vamos Aqui já tem munição hein Estamos safe por enquanto Nós temos forte agora hein Tchau 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 Estou sem munição Nossa, deu ruim pessoal, deu ruim Nossa, o Zui vem correndo Vou tentar de novo Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha com seus amigos, seus colegas Compartilha no Facebook, Instagram Dá essa força aí no canal, beleza? É, tem uns que é mais forte Esses que vem correndo, é bem mais forte Será que dá pra subir no trem? Não Nossa pessoal, deu ruim Nossa Quase hein Vai dar ruim Tem munição ali do outro lado Nossa Sem nada É, o jogo é bem violento hein pessoal Mas é legal Mas é legal Tem uma pegada diferente né Nossa, fiquei sem munição bem na hora Mas tá bom Mas tá bom É, cada capítulo vai ficando mais difícil né Depois tem que economizar munição pessoal Tentar Tentar economizar o máximo que der Acho que eu vou economizar o da O da pistola E a escopeta E a escopeta eu vou gastar mais Quase Eu não tenho faca galera Eu não tenho faca galera A faca é bom pra se caso eles Nossa, tem munição lá Não vai dar pra pegar Nossa, perdi a munição Vacilo agora hein Agora eu vacilei Esses que vem correndo Esses que vem correndo é os piores Esses que vem correndo é os piores Esses rosto dá pra ele fugir Ah, tem munição ali ó Tem que usar A granada ali também Não tô usando a granada Tem Trezentos metros ainda Tem 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 Bom galera, eu vou ficando por aqui Vamos ver se a gente ganhou mais alguma coisa Munição Peça de arma, vamos dar uma olhada Vamos abrir uma mala Ah, uma granada, tá suave Tá bom Tá ruim não Isso aqui é pra equipar visual Ah, tem que gastar Tem que gastar coroas Ah, eu ganhei coroas Ah, dá pra desbloquear aqui galera Vamos desbloquear Lá tem 1.500 coroas Lá gente, desbloqueou Legal né Bom galera Eu fico por aqui então Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like aí no vídeo Compartilha com seus amigos, seus colegas Compartilha no Facebook, Instagram Beleza? Tamo junto galera, vamos que vamos Até o próximo vídeo Tchau